Fala aí meus amigos, beleza? Olha aí ó, coleiro Braddock Já tá na sua galinha de passeio já galera ó E eu vou começar O primeiro passeio Dessa temporada Eu vou começar a fazer o maneiro de passeio Já o primeiro passeio que eu tô dando Depois da muda hein galera O coleiro Mac tá ali ó, tomando solzinho Tô deixando os dois próximos aqui ó E a gente vai sair pra passear Beleza? Vou dar uma voltinha na rua aqui Não vou chegar aí na... Levar em mata ainda não Só vou dar uma voltinha na rua só mesmo por enquanto Beleza galera? Vamos ver se eles dão uns cantinhos aí Tamo junto Valeu Até já já Olha aí galera Dá uma voltinha na rua Tá tendo um avião passando aqui em cima As andorinha Avisando Olha o coleiro Braddock aí ó E o coleiro Mac Como vocês já podem ter visto nos meus últimos vídeos aí galera Eu costumo meus coleiros a andar assim ó Porque quando eles abrem canto Um canta perto do outro assim sem problema nenhum Tá certo? Como eu já disse já O manejo ele é o manejo de rincha né Eu rincho meus dois coleiros que ficam em casa justamente pra um não afinar o outro E nem um esfriar o outro galera É isso daí ó Eles estão os dois bonitos de pena E vai... Então passei ele na rua principal Lá tem algumas árvores e eu vou pendurar eles nas árvores lá Pra ver se eles dão uns cantinhos Eu já volto aí com vocês Beleza Olha aí galera ó O coleiro Braddock O coleiro Mac aqui lá embaixo Lá ó O coleiro Braddock já gosta num passeio no mato né Ele vê essas árvores aqui e fica doido já O coleiro Braddock Pendurar eles aqui galera Tá aí então ó O coleiro Braddock Tá lá embaixo A árvore e o coleiro Mac tá aqui ó Ó o mac aí ó O mac já é mais devagar no mato né galera Ele levando um pouco pra Começar a gostar dos passeios Agora o coleiro Agora o coleiro Braddock já gosta mais já Vou mostrar pra vocês como ele já tá Bem fogoso já Ó lá galera ó Ó o mac aí ó Ó o mac aí ó Ó o mac aí ó Ó o macuk Ó o maco Ó o maco ÓT Tchau, tchau. Tchau, galera. Esse daí é o primeiro passeio, né? É o começo da puxada. Eu decidi puxar mais perto de casa, assim, pra eles já ir acostumando, né? Pra mim já não puxar direto pra mata, né, galera? Ó o braduacão aí, ó. O braduacão gosta, velho. Tá vendo aí, galera? Como traz resultado? Ó como o canto de RB é mais firme. Ó. O braduacão, velho. É isso aí, galera, ó. É isso aí, o braduacão, hein? Voltando aí, ó. Primeiro passeio dele, galera. Primeira vez que ele canta na rua, hein? Depois da muda de perna. Vocês viram o resultado aí, ó, da mexida, tá vendo? Lembrando, galera, que eu... Eu cortei a unha deles faz uma semana, né? Vocês podem ver que ele tá subindo a perninha bastante, porque... Ele sente, né? Sabe que cortou, às vezes ele se escorrega do coleiro. Mas estão de boa, são coleiros com muita fibra, né? Então volta um fácil. O coleiro Mac, galera, é diferente de... Do braduac. Ele é um coleiro... Mais de canto, né? Ele é um coleiro mais caseiro, galera. Ele costuma pegar primeiro fibra... Em casa, né? É... E... Depois ele vai pegando fibra na rua. No início, assim, ó... Você puxa ele na rua, galera... Ele é como se fosse uma galinha. O bicho corre qualquer coisa. Se é um pardalda, se é uma gaiola, ele corre. Corre mesmo, sabe? É... É um coleiro... Chega a ser estranho. Só que... É o normal dele. Eu... Eu no começo assustava, né? Agora eu já conheço ele já. Até porque, galera... Tem vídeos dele aí já com o coleiro solto aí... E mandando ver, né? Eu conheço o meu passarinho. Então... Eu sei o que eu tô falando. Muita gente, às vezes... Abre mão do passarinho, porque o passarinho... Corre. Ou correu, ou... Não cantou... O negócio é você aprender a mexer com o passarinho. Você conheceu o seu passarinho, galera? Depois que você conheceu... Depois que você sabe como... Como mexer com ele, como fazer a mexida... Aí é só ter paciência e... E manejo, manejo... Aí o resultado vem, galera. Com certeza. Olha o Bradócan cantando lá no fundo, ó. Vamos lá ver o Bradócan, lá. Olha o Bradócan, aí, galera. Essa daí é a máquina, né, galera? Não para esse bicho aí. Ó. Voltando aos poucos. Tô com o celular praticamente na cara dele aqui, galera. É um passarinho de muita fibra. Gosto de mato. É que nem eu disse, galera. Você tem que conhecer esse passarinho, né? Esse daí eu sei que... Pegar e dar uma voltinha com ele, ele estoura. Por isso que eu tô... Dando uma segurada. Por quê, galera? Eu quero que os dois estoura juntos, entendeu? O Mec e o Bradócan. Porque eu sei que se eu pegar o Bradócan e começar a puxar ele pra fora... Pra rua... Ou no mato, ele vai abricando o passo. Rapidamente. Por ele ser um coleiro que gosta disso, entendeu? Agora o Mec já tem que fazer outros manejos dentro de casa. Até ele ficar forte pra poder puxar pra rua. Olha que coleiro, galera. Esse aí é o xodó, hein? Cantando baixinho ainda, né, galera? Mas pra cantar cantando assim na rua, galera... Se puxar numa árvore e ele cantar assim... É coisa de duas, três puxadas, o bicho estoura. E olha que eu não tô com fêmea, hein? Quando começar a pôr fêmea, galera... Ixi, aí o bicho fica doido. Principalmente o Bradócan. Eu acho que gosta de uma fêmea aqui, pelo amor de Deus. Esse é um bichinho tarado. Ele tá mudando um pouco do bico ainda, pontinha. É isso aí, então, galera. Tamo junto. Quem não for inscrito no canal aí... Já se inscreve aí, beleza? É nóis. Fortalece o canal aí. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho pra receber toda a notificação, galera. Esse vídeo é o início. Uma sequência de vídeos aí que eu vou estar postando, tá? Nessa nova temporada. Então, quem quiser acompanhar aí, galera... Já deixa o sininho ativo aí, beleza? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.